Fala rapaziada, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo Rapaziada, hoje eu estou com o meu filho aqui Na bike Vou dar um rolezão com ele hoje Vou colocar a máscara Que eu estou na rua Vou dar uma volta com ele Vou passar o dia com ele Então só acompanha, beleza? Já vai deixando seu like no vídeo Inscreva-se se não for inscrito Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo, beleza? Demorou? Então só acompanha O blogzão, o role de bike Beleza? Eu estou aqui no centro da cidade Está passando muito carro, estou na pista Não sei se o áudio está bom para vocês Mas é isso aí Vamos embora, que bonitão está aqui Né, pai? Depois, rapaziada, eu vou contar um pouco Um pouco mais sobre o meu filho Beleza? Acompanha o nosso rolez Vou botar a máscara Eu estou no centro da cidade Beleza? E é isso Vamos partir Eita a máscara Vamos partir, então Só acompanha o nosso rolez Beleza? E é isso Vamos lá, que Agora eu estou no meio da pista Aqui Deu ruim aqui para mim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Segure, pai Segure, pai Centro da cidade Um rolezão de bike Com o bonitão Ele gosta muito de andar de bicicleta Rapaziada Vou ali Na farmácia Dar uma paradinha na farmácia Vou Comprar uma fralda para ele E é isso Só acompanha Beleza? Vamos lá Vou deixar um mega clipzão Aqui para vocês Acompanha Beleza? E é isso 3, 2, 1 Vai E é isso E é isso Bora, pai Na voltinha aqui Com o gagal Com o bonitão E é isso Aí, rapaziada Só acompanha Beleza? O rolezão Simbora 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 É você Simbora 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 Troca outro Vai Por lá Por lá Inteligente ele Isso Isso aí Inteligente Vai Ai Quer tirar a sandália Quer tirar a sandália? Um, dois, 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 três, quatro, cinco, seis, sete Outro Outro Vai, rapaz Vai, rapaz Vão, dois, três, três, quatro, seis, sete Tão, três, quatro, seis, sete Fica só Fica só nessa Com ele Vai deixando seu like, rapaziada Beleza? E essa é a brincadeira Que ele gosta De vir pra cá Pro parque A outra brincadeira Que ele gosta Tá levantando Aí eu boto a mão Pra não cair de vez Na cabeça dele Tem que ter cuidado A brincadeira Que ele gosta Ele mesmo abaixa A brincadeira dele é essa Tem coisa melhor do que ver A felicidade do seu filho, né? Então já deixa o like, rapaziada Inscreva-se no canal Beleza? Ativa o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo E é isso Aí ele Viu o carrinho do amiguinho Aí agora pra largar Vai ser uma mola Vai pai, vai Vai pai Vai Vai Será que o menino ali Arrançou a garrafa de onde Não? Uma garrafa? Um bocado pra cima Ele é raro Pra quê? A garrafa é a pauta aqui Tá? É Vai 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 Um Dois Três Quatro Cinco De novo Não, aqui Um Dois Três Quatro Cinco É Também Diz Quatro Ceco Cinco das